O turismo já faz parte do DNA da Serra Gaúcha. Pessoas de todas as regiões do Estado e do país vêm em busca de boa comida, boa recepção e clima mais ameno. Uma ótima opção que proporciona conforto e belas paisagens é o turismo rodoviário, um dos mais democráticos do país. A região atende diversos tipos de público e o que vem crescendo é o universo de adultos maduros. Em busca de mostrar essa nova opção de viagem, a Ivane Fávero traz diversas dicas em seu perfil nas redes sociais. Comece agendando algumas visitas em vinícolas. Depois não deixe de aproveitar a gastronomia daqui. Depois faça passeios culturais, visite os museus, as rotas históricas. Nós temos também rotas alternativas, como rotas de produtores orgânicos e outras cinematográficas. E o que é bacana é que a gente pode ser turista na própria região e com deslocamento de meia hora, uma hora, está em uma cidade com outra proposta, está vivenciando outras experiências. E outra vantagem também, nós temos comunicação com os ônibus nas várias cidades. Então, não quero dirigir, não tem problema. Pegam um ônibus, todas as nossas cidades têm ligação via ônibus e também chegando lá vai ter o transporte, ou o táxi, ou os aplicativos, ou ainda as agências de receptivo. Sempre que possível, utilizem agências de receptivo e guias credenciados, que a experiência vai ser qualificada com certeza. Viajante Maduro surgiu em 2016. E com meu esposo, nós iniciamos então viagens e a primeira seria de dois meses pela Europa. Montando o roteiro, comecei a pesquisar e não encontrei nenhum perfil focado em maduros. Então, criamos o Viajante Maduro, o blog, depois as mídias sociais. E isso, que era no início um hobby, acabou crescendo muito. Hoje, nós somos muito demandados por vários maduros que tiram suas dúvidas conosco. O turismo de aventura e natureza, por sua vez, atrai os jovens e adultos até a Serra Gaúcha, promovendo acomodações mais simples, opções de gastronomia mais acessíveis e transporte local. Aqui na Serra, nós temos várias opções para o turismo de aventura. Nós temos campo, trilhas, rios, represas. E isso favorece muito a prática desse esporte. Então, e está crescendo. E não podemos esquecer o turismo clássico da Serra Gaúcha para casais e famílias, com as vinícolas, gastronomias italiana e alemã, que trazem diversas pessoas para a região durante todo o ano. E a hospitalidade continua sendo genuína, verdadeira, porque acolher bem está no nosso DNA. Seja qual for a viagem, o turismo faz parte da Serra Gaúcha. Viva a sua, viva a nossa, viva a Serra! Patrocínio Sicrede Pioneira e Sicrede Serrana Supermercados Andreassa para toda a família Para onde você for, embarque com a Marco Polo e Samburá, há 35 anos, sua parceira para toda aventura Realização Grupo RBS E para o casco transparção Para o casco transparção Para onde você for, embarque com oProduce